Olá! No último fim de semana foram registrados dois assassinatos em Teresópolis. Duas pessoas baleadas morreram e os casos estão sendo investigados pela Polícia Civil. Na manhã de domingo foi encontrado em frente à sede Vale da Revolta do Parque Estadual dos Três Picos, às margens da rodovia BR-116, o corpo do jovem Matheus Charles Leal, de 20 anos, que era morador da Fonte Santa. Segundo a polícia, ele foi baleado no rosto e ainda estava com um fio preso no pescoço, indicando aí uma possível tortura. O segundo caso foi registrado na localidade de Vargem Grande, na zona oral do município, Cristiane Conceição Paula, de 47 anos, foi morta, também baleada, em frente a um bar, na localidade conhecida como Vila do Hélio, ali uma das divisões de Vargem Grande, na zona rural de Teresópolis. Assim como no caso desse rapaz, morador da Fonte Santa, baleado ali no Vale da Revolta, não há informações sobre a motivação para o crime. Se você tiver qualquer informação sobre esses assassinatos no Vale da Revolta, ou esse lá de Vargem Grande, onde uma mulher foi vítima, faça a sua parte e denuncie. São esses os telefones aí da Polícia Militar, 190-2742-7755, esse segundo também funciona como WhatsApp, e não é necessário se identificar. E aí